Olá, bem-vindo ou bem-vinda ao novo episódio de O que visitar em? Hoje, rumamos à terra natal do mais famoso futebolista português, Cristiano Ronaldo, Funchal, no arquipélago da Madeira. Vem connosco descobrir as maravilhas desta ilha! Se gostas dos nossos vídeos, deixa um gosto e subscreve o nosso canal. O teu apoio é muito importante para nós. Começamos esta viagem no centro da cidade, próximo do qual se encontra o Museu da História Natural do Funchal, o mais antigo museu da cidade, localizado no Palácio de São Pedro. Nele, observamos uma série de espécies de animais, plantas, rochas e minerais representativos da fauna, flora e a geologia do arquipélago madeirense. De seguida, dirigimos-nos ao Parque de Santa Catarina, uma maravilhosa espécie de galeria de arte ao ar livre e também palco de grandes eventos da cidade ao longo do ano. Para os fãs do incrível Cristiano Ronaldo, não podem perder o Museu CR7, que se encontra a poucos metros daqui e conheçam tudo sobre este craque. Vamos agora subir de teleférico para a freguesia do monte. Durante os próximos 15 minutos, teremos a oportunidade de contemplar a vista magnífica sobre toda a cidade. Uau! No monte, não podemos deixar de visitar o fantástico Jardim Tropical Mount Palace, onde descobriremos a flora e a fauna dos quatro cantos do mundo, obras de arte, azulejos, dois magníficos jardins orientais, um museu e um antigo hotel de luxo. Monte Palace Hotel Avançamos para a igreja de Nossa Senhora do Monte, construída no século XVIII, onde se encontra o túmulo de Carlos I de Habsburgo, último imperador da Áustria, exilado na Madeira em 1921. É também nesta zona da cidade que se encontra um meio de transporte especial, construído artesanalmente com vinhos e madeira. Os carros de cestos Antigamente, eram utilizados como meio de transporte para a população, mas, nos dias de hoje, constituem uma atração turística que proporciona momentos de grande emoção e adrenalina. De volta ao centro da cidade, não podemos deixar de visitar a Fortaleza de São Tiago, construída com a finalidade de proteger a cidade do Funchal de ataques cursários, a meados de 1614. Ao longo dos séculos, a fortaleza foi utilizada para vários fins, como, por exemplo, o aquartelamento a tropas britânicas, a polícia do exército e ao esquadrão de lanceiros do Funchal. Serviu também de abrigo às vítimas da inundação que ocorreu na ilha no ano de 1803. Terminamos esta viagem em grande com um passeio de barco que te levará pelas águas cristalinas do Oceano Atlântico em busca de algumas das mais bonitas espécies mamíferas, golfinhos e baleias. No final, brindamos com um copo de poncha uma bebida tradicional da madeira feita de água ardente de cana de açúcar, sumo de limão e açúcar. Se és apreciador de vinho, não percas a Festa de Vinho da Madeira que decorre todos os anos, durante o qual te poderás divertir ao mesmo tempo que provas vinhos produzidos nesta ilha, assim como conheces as suas tradições seculares. E então, ficaste apaixonado ou apaixonada por esta maravilhosa cidade, não ficaste? Fique atento ou atenta aos próximos episódios. Até à próxima!